Yeah, yeah, to go The salve, yeah O mundo inteiro está perdido Por coisas que fizemos Pois, já, pois, dia Desempregos promovem, bandidagem e ladroagem Prostiduição promovem, doenças que nos matam Então se eu for vulnerável e cair nesta tentação Então se eu vou atrás das coisas que nos estão a fazer mal Ninguém me mandou pra viver esse tipo de vida Ninguém me mandou, coração escondeu Ninguém me mandou pra viver esse tipo de vida Ninguém me mandou, coração escondeu Vou beber pra matar o estresse, sem saber que estou a morrer Vou roubar pra ganhar dinheiro, sem saber que estou a morrer Vou fumar pra matar o estresse Vou pegar uma batia pra sair Sem saber que estou a morrer, sem saber que estou a morrer Sem saber que estou a morrer, sem saber que estou a morrer Vamos lá, coração escondeu Vou pegar uma batia pra sair Sem saber que tento em Samaria Ninguém me mandou Pra viver esse tipo de vida Ninguém me mandou Coração escondeu Ninguém me mandou Pra viver esse tipo de vida Ninguém me mandou Coração escondeu Então se eu for Poner a delícia ir nessa tentação Então se eu for Atrás das coisas que nos estão a fazer mal Ninguém me mandou Pra viver esse tipo de vida Ninguém me mandou Coração escondeu Ninguém me mandou Pra viver esse tipo de vida Ninguém me mandou Coração escondeu Ninguém me mandou Pra viver esse tipo de vida Ninguém me mandou Coração escondeu Ninguém me mandou Pra viver esse tipo de vida Ninguém me mandou Coração escondeu Más da produtiva Más da produtiva Más da produtiva Obrigado.